Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Alan. Oi meninas, tudo bem? Pra quem estava com saudade, hoje ele veio aqui me ajudar nesse vídeo que tem uma tarefa muito difícil. Experimentar várias barras de chocolate. Aproveitando a semana de Páscoa, a gente veio com esse vídeo aqui pra dar uma descontraída. Um vídeo que eu tenho gostado bastante de assistir esses dias experimentando ovo de chocolate, caixa de bombom. Mas a gente veio aqui com a opção da barra. Compramos opções novas que a gente nunca comeu antes, que estavam na promoção. E a gente vai experimentar junto com vocês. E recebeu algumas também, né? Ah é, tem algumas aqui que a gente recebeu devido ao probleminha que rolou. Vocês que me acompanham no Instagram, conferiram. Um pequeno incidente, é, acontece. Eu vou explicar no decorrer do vídeo. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa aqui o seu like. Comenta se você quer que o Alan retorne com outras opções. Ele nem gosta de comer, né? Experimentar. Nós vamos começar com o que você reclamou. Lá o que eu não queria. Eu achei interessante, eu nunca tinha visto. Eu falei, hum, bacana. É o Nestlé, recheio com leite mais fruta. É uma mini barra, tem recheio de laranja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá focando? Tô focando o quê? Lá, óbvio. Eu acho que tá. Achei uma opção diferente e interessante pra quem gosta de fruta. O Alan não gostou muito. Eu não achei, não achei interessante, não. Vamos ver. Fala, Alan. Nossa, panetone, sei lá. Diferente. Essa barra foi R$3,99. Aqui não é bom cheirar comida, não. É ótimo, eu sempre faço isso. Vai ser uma surpresa boa. Bem cremoso. Você fala? Não, não, não combina, não. Não, não tem nem gosto de laranja. Como você tá falando que nem combina? Ah, não sei, alguma coisa cítrica aqui, não. Laranja. Caldo aqui. Aqui não vai dar pra... Com líquido aqui dentro. Rui, troca. Eu gostei. Eu não gostei. Eu gostei. O pó é bom, mas aí... Gostei. Bem cítrico. Pela singia. Próximo, qual você quer? Bom, eu gosto de amargo. Então pode ser qualquer um desses 60%. Menta, então, que a gente não quer. Vai, vai. A gente comprou uma barra de 60% semana passada, retrasada, não lembro agora. E daí que ela veio com um problema. Vem com tipo um morfado, cheio de... É se uma matéria de aranha, alguma coisa assim, uma gosma, estava dentro do vencimento. É, a gente formou a marca, a gente comprou na ONG americana. Entramos em contato com o SAC e eles nos retornaram. Coletaram essa barra que veio com problema. Cheiroso. Cheiro de menta. É que eles enviaram não só a barra que a gente tinha comprado, como outras barras que a gente nunca comeu antes. Essa é uma delas, né? É, menta. Tá bom, eu gostei. Eu sou suspeito que eu gosto de chocolate amargo. Então, acho que eu vou gostar de todos, todos 60%. Gostoso. Gostei. Parece que tá chupando bala com chocolate. E bem macio. Outra, vamos mudar. Tudo que tem fruta, um cítrico, ele não gosta. Não, eu gosto. Eu só acho que não combina com chocolate. Eu já acho que é interessante. Daí, o que eu gostei dessa embalagem aqui, da Lacta, é criações fantásticas. Tem geléia de morango, baunilha e amendoim. Eu acho que a maioria das pessoas gosta. Porque se as empresas lançam é porque eu sou do contra, mas pode ser que me convença aqui, né? Vai convencer. Você abre isso não. Ele nunca abre as embalagens. Ele mandou eu abrir tudo. Agora eu sei, agora eu vou. Já abri. Tem que ter unha. Cheirar, vou cheirar. Tem que cheirar. Pode cheirar. Não, tem que explicar isso. Cheirar. Gente, eu tenho uma mania. Ela cheira tudo. Quando a gente se conheceu, eu ia pegar as coisas assim, comida em geral, eu sempre cheirava antes. Isso é coisa da minha mãe. A mãe faz isso. Cheira, cheira. Ela vai comer, ela dá a garfada assim, aí cheira primeiro. Mas não é nojo. É questão assim, de sentir. É estranho, eu achei estranho. É questão de sentir o cheiro da comida, o tempero. Ele me criticou no início. Assim como muitas outras coisas. E hoje ele faz. Não, não. Calma. Não, não é assim. Eu faço aqui, é totalmente desconhecido. É um mundo de... Caiu. Nossa, eu tava aguando aqui. Dá pra comer. Vai esse mesmo que tá no chão. Enfim, vocês repararam que ele tá cheirando sempre que ele abre, né? Cheiro de morango. Gostoso. Esse foi quanto? R$3,99. Ué, mas não tem nada vermelhinho como a embalagem. Tudo branco aqui. Tudo branco. Hum, apareceu um negócio em vermelhinho. Tem bem, bem um pouquinho aqui. Muito diferente da embalagem. É. Mas sim, gostoso. É bom. Opção diferente, que sai daquela mesmice de barra de chocolate, sem nada. Páscoa no lugar do ovo de páscoa. Opção mais barata, mais econômica, mais prática. Te dá uma barra. Comprei já. Tá aí, então tá. Terminado com ele. Muito bom. Gostei. Gostou? Come muito não. Tem mais pra experimentar. Gostei. Aprovado. Nota de 5 a 10. N1 merece nota 0. Todos eles têm pontos positivos e negativos. Esse vai nota 7. Agora tem que ter um copinho d'água aqui pra ir lavando, né? Deixa eu pegar. Pega lá. Próximo alpino extra cremoso. Essa versão aqui, amarelinha, azul. 98 gramas. Ele custou R$3,99 também. Ah, é aqui. O problema não sou a embalagem. Ela se abre toda. É de goto. Quando tá claro esse chocolate, não sei se é porque eu tô acostumado com esse meio amargo. Esse amargo. Normal. Quando eu li a embalagem, eu esperava uma coisa assim, derretendo a boca. Extra cremoso. Mas é bom. Não, não é que ele seja ruim, mas ele também não é tão extra cremoso. É gostoso. Nota 8. Eu dou medo. Sabe por quê? Ele é gostoso, mas aquele chocolate, aquela coisa assim, tá muito carinho. Muito açúcar. Tá com muito gosto de açúcar. Muito leite. Do 7. Leite é... deve ser leite. 7. Próximo. Hershey's Cranberry. Esse daqui, falaram bem lá no Instagram. Comentaram sobre o sabor dele. Eu vi na loja americana, tava por R$5,99 essas diversões da Hershey's. Nossa. Forte de morango, né? De cinta vermelha. 60% de cacau também. Não tem pedacinho de morango. Tem. É morango isso? O que é cranberry? Não sei. Na foto parece serenha, imagina. É uma fruta vermelha. Uma fruta exótica. É bom. Também gostei. É amargo também. Eu gostei, deu a sensação de sentir a frutinha. E não é tão amargo quanto o só 60%. Parece que a frutinha dá uma quebrada. 8,5. 8,5 também. Estou dando pra experimentar isso aqui. Com óleo da laca. Contém 90 gramas de chocolate. R$3,99 também. Deixa eu ver se o preço você... Quanto você falou? R$3,99. R$3,99. É cheiroso. Adoro essas diversões que vem em biscoitinho. Principalmente o óleo. Macio. Ai, eu adoro essa sensação do biscoitinho. É gostoso. Gostoso. Eu amo chocolate que tem alguma coisa pra poder mastigar. Crocância. Nossa, é gostoso mesmo. Eu achei que não ia gostar não. Muito bom. Nossa, é bom. 9. 9. 9,5. Muito bom. Quase 10. Estou quase aumentando também pra 9,5. Próximo, outro da Rush's. A gente está intercalando porque os da Rush's aqui tem fruta. Vai um fruta, um chocolate, um pedacinho de alguma coisa. Esse é a versão 60% também. Versão laranja. Vamos ver. Esse não tem preço? Cheio de laranja. Quer dizer, tem preço. A gente que não sabe o preço. Não, eu falei já. R$5,99. Não vai ser bom. Ele gosta de laranja fruta. Mas chocolate tem um certo... Também pedacinhos de... Ah, esse é de laranja, né? Ela não é de laranja, né? Ah, sim. O que eu quero dizer é que não é a fruta verdadeira. É a mesma coisa. Não é abacaxi. Palhaço. Gostei, mas eu preferi o cranberry. Eu queria... Eu queria... Está enganado. Eu queria que ele fosse bom. Não é. Pra mim. Meu coladar não se dá bem. Você dá quantos de nota? Seis. Dessa vez eu vou contigo. Próximo. Lacta Criações Fantásticas. Contém caramelo salgado e coco. Nossa, essa embalagem é muito linda. Caramelo salgado? Tipo amendoim, que deve ser. Também R$3,99. Mesmo preço. Cheirinho bom de chocolate branco. Vou começar a pegar porções menores, senão não vai dar. Por quê? Eu estou ficando cheio. Tem crocância, eu já gosto. Muito bom. Tem que deixar sambar aqui mesmo, tá? Tô sentindo mais caramelo do que coco em si. Eu senti o coco. Não senti, não. Mas só de ter esse crocante do caramelo, pra mim tá valendo. Ele é bom. Oito. Não mais que isso. Gostei, mas eu esperava mais. Só senti o caramelo. Vou com ele. Oito também. Oito também? Tô quase descendo. Rush's Especial Dark Café. Olhando assim, eu não pegaria. Vou ver se eu mudo minha opinião agora. Nossa, os aromas dessas partes da Rush's são os mais intensos. Parece que é o grão do café. Pedaço de café? Não, não sei. Tô sentindo aqui. Torradinho. Deixa eu analisar melhor. Eu compraria não. Olha que eu gosto de café, hein. Olha o da Rush's aqui. Olha... Não dá, né, gente? Eu tenho que ser sincero. Pra mim não é bom. Pra outro que gosta de café... Eu... Eu não... Eu gosto de café, mas pra mim... Não compraria. Eu acho muito forte. Ainda mais nos grãos. Mas pra quem gosta de café, eu acho que é uma boa. Porque, assim... 60% geralmente não são tão calóricos. Eu até expliquei no Instagram sobre isso. Por que que eles... Menos açúcar, é. Menos açúcar. Eu acho mais saboroso também. Eu... Eu prefiro. Eu acho mais saboroso. Você sente o gosto do chocolate? É. Eu prefiro essas versões também, mas... Sem vergonha. A próxima é da Arco Rocklets. Essa daqui não é novidade pra mim. Eu já cobi essa barra. Eu adoro porque vem vários confetes. Olha o meu. Eu não lembro, não. Mas eu acho que... Deve ser bom. Eu pegaria. Acho que seria... Peraí. Eu quero pegar a parte que tá com confete. Essa aí daí sem confete. Por que que eu vou comer sem confete? Me dá a chance a parte que tá com confete. Não sei por quê. Ó, vem vários confetes aqui dentro. Isso é muito interessante. Chocolate dessa marca são macios, né? Cremosos. 2,49. Que isso? Preço excelente. 2,49 que foi essa barra aqui. Nem me lembrava do valor. Não me surpreendeu muito, não. É bom, mas... Pelo preço eu dou 9. Isso que eu ia falar. Eu ia dar 7,5 ou 8. Mas vou elevar um pouquinho pra 8,5 essa nota. Preço, custo, benefício dele tá excelente. Acho que vou ver água. Tem um bônus aqui também. É. Vocês viram o confetezinho ali dentro? Ele ganhou da minha mãe. Tem um bônus aqui, ó. Da sogra. Todo dia depois que ele come, pega esse confetezinho aqui, ó. Minha mãe comprou aqui esse palcoção de confete no Mercadão de Madureira. E daí botou nesse potinho aqui e deu pra ele. É, eu tava lá na casa da minha sogra e toda hora eu tava uma mãozada lá no saco. Ela viu que eu gostei. Aí ela foi lá, pegou um potinho desse aqui. Veixei. Ela colocou quase até a boca. Aí é gostoso, gente. Isso é baratinho. Um negocinho lá, um sacão grande. Todo dia ele pega um pouquinho? Bota pra dentro. É bom. É gostoso. Pra finalizar, mais um com... Não, pra finalizar não. Tem outro aqui. Ele quer falar desse, que é o favorito dele. Ele quer. Ele já conhece. Tem que ter um 10. Tem que ter um 10. Próximo da Garoto. Chocolate branco com negresco, com biscoito, assim como o da laca. 100 gramas também de barra. 2,99. Já garantiu 7. Só pelo preço. Ele é mais duro que o outro. Não é macinho, não é... Não sei. Vários pedacinhos de biscoito. Do morte parece uma farofa. O outro tem os pedaços mais robustos de biscoito, que a gente sente mais, o da laca. Eles, sim, parece que trituraram bem o biscoito, misturaram. Se for concorrente direto, talvez seja, né? São marcas diferentes. O outro realmente... É gostoso. Mas o outro tá melhor. Laca. Laca. Laca é melhor, superior. Vou dar 7,5. Porque o preço é convidativo. Vou contigo. Pra finalizar... É um chocolate que a gente vai experimentar igual os outros aqui. Vamos ver se é bom, né? Mas a gente já conhece. A maioria dos outros, a gente não sabia como que era. Eu vou dar a minha opinião. Chocolate amargo. Essa aqui é a versão Hershey's, especial dark, 60% de cacau. Não vem recheio, não vem nada. Posso só dar minha nota? Dá sua nota. 10. Isso é 10. É bom, naquele momento que eu tô abusando muito do açúcar. E ele sempre pega essa barra, porque realmente mata a vontade de comer chocolate. Mas não é aquela coisa e tal. Ou seja, ela não gosta. Ela não gosta muito de chocolate amargo. Ela gosta daqueles, né, mais normais. Isso aí, pra fazer receita, essa daqui é uma ótima opção. Porque o chocolate raiz dá mais sabor, né? Quando eu fiz o mousse. Fazer também a calda. Não dou 10, porque assim, não é aquela coisa, eu morro de amores, não. E a medalha de bronze vai pro menta. Hershey's com menta. O meu também seria esse, mas como ele pegou, ó. Cranberry. Pô, mas a medalha de prato pra mim, laca. Óleo. Criações Fantásticas da Lacta. É, eu gostei. Morango, pão nele, abanduí. Provavelmente o primeiro é esse, né? Sim. A medalha de ouro já esperada aqui. 60% cacau, chocolate puro. Maravilhoso. O meu é a versão da laca, óleo. O lugar maravilhoso. Esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Meu gostão também. Ai, vai, mete bronca. Confetezinho. E é prático. Não tem o trabalho, né? Parece que eu tenho um pouco de dificuldade pra abrir a embalagem. Não preciso. Minha sogra facilitou a minha vida. Ai. Pegou, botou aqui. Eu só faço isso aqui. Mãozinha. Enfim. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, fiz que gostou, deixa o like também. Pode falar você agora. Nem tem palavras pra declarar aqui. Foi a nossa degustação das barras de chocolate. São ótimas opções pra você presentear aquela pessoa que gosta de chocolate. Uma opção mais em conta e saborosa ao mesmo tempo. Nós amamos barras de chocolate. Sim. Conta aqui pra gente qual a sua barra favorita. Se você já experimentou uma delas. Qual você sugere pra presentear agora nesse feriado. Deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça. Clica aqui no gostei. Se vocês gostarem desse quadro, comenta aqui e dê sugestão. O que vocês querem que a gente experimente. Tô dentro. O que foi de comer aí. Comenta aqui que a gente come, experimenta, testa junto com vocês. Pode ser salgado ou doce. Beijo. Beijo. Não esquece do like não, hein? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo também. Tchau. Agora só uma coisa. Isso aqui é chupolatinho. Vou entrar.